Fecha nossa notícia, conheça viajantes que rodam o mundo com animais de estimação e fazem sucesso na web. Assim como Jesse Koss e seu Golden Retriever Shura Stay, outros brasileiros e também estrangeiros, publicam nas redes sociais as aventuras feitas ao lado dos companheiros de quatro patas. Deixa eu me apresentar rapidinho, este é o Fechou Viagens, eu sou Luiz Soares e antes de continuar com essa notícia, já segue a gente e deixe o seu like aqui do lado. Assim como o brasileiro Jesse Koss fez sucesso por viajar com seu cachorro em um fusca, outros viajantes também chamam a atenção por rodarem o mundo ao lado dos animais de estimação e de compartilharem suas aventuras nas redes sociais. No Maranhão, por exemplo, um casal, Thalita Pigueiro e Vinícius Estrela, não abri mão de levar o cachorrinho Choppy, o Golden Retriever de seis anos para conhecer 18 países. Nas redes, os dois afirmam que foi o próprio companheiro de quatro patas que os inspirou a fazer as viagens. Conheça mais pessoas entre brasileiros e estrangeiros que desafiaram e viajaram ao lado dos pestes. Cão que viajou mais do que você. No seu perfil do Instagram, ele é apresentado como pequeno cão italiano que provavelmente já viajou mais do que você. A frase até pode parecer que subestima os internautas, mas realmente o pequeno Chihuahua já visitou muitos lugares do mundo com sua humana Mariana Chiareluce. Nas redes sociais, ele aparece em fotos de seis países europeus, além de várias cidades dos Estados Unidos, sempre na elegância. De Cuiabá para o mundo, a cachorra de raça Golden Retriever Lilo também conheceu a Itália. Ela ficou famosa por viajar pela Europa por dois anos junto com os donos, o casal mochileiro de Cuiabá, Thalita Alberti e Renan Duarte. Um choppy pelo mundo. A maranhense Thalia Pinheiro, de 34 anos, decidiu há dois anos que iria viajar para 18 países da América do Sul, América Central e América do Norte com seu companheiro Vinícius Estrela e o cão Choppy, Golden Retriever, que viveu com ela há cinco anos. As viagens são compartilhadas em um perfil, um choppy pelo mundo. Atualmente, os três estão na Colômbia. As informações são do G1. E aí, o que achou disso? Gostou? Deixe aqui o seu comentário e veja também o que outras pessoas estão falando sobre isso. Compartilhe esse vídeo e até o próximo, fechou?